Música Eu ouço o mar e cada vez mais espero um novo amanhecer nos alcançar O mau pôr do sol, we go! Nossa expedição já vai começar Deixe balançar da embarcação, te acordar Se quisermos ir sempre frente na jornada Nós precisamos ser mais fortes que a dor Se ser Stark é um crime, vire cartazes com o meu nome A liberdade é a nossa única razão Receba com prazer o que o vento trouxer Mas o One Piece espera por nós estou pronto para sonhar Quando eu dormir, não ouse nem acordar Até que eu ouço o mar e cada vez mais espero um novo amanhecer nos alcançar O mau pôr do sol, we go! Tchau! 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 O portão de novo mundo vamos alcançar O momento enfim chegou, agora é nossa vez de brilhar Iremos avançar, o destino nos aguarda Até que chegamos lá, não podemos desistir Um golpe forte, dá o veredido, nos impulsiona a ir mais longe As marcas que ficaram com o tempo irão se curar Essa emoção conduz e nos faz ir além No horizonte vejo a jornada que antes mesmo de começar Nos fez olhar pro futuro que está Vem aqui, eu ouço o mar e cada vez mais Espero o novo amanhecer nos alcançar Rumo ao pôr do sol, we go! Chegaremos lá, é o que vamos fazer Demora o tempo que for, se a tempestade vier Não perderemos mais ninguém Mas o One Piece espera por nós Estou pronto para sonhar Quando eu dormi Não ousei me acordar Até que Ouço o mar e cada vez mais E sei que a luz de meu coração Irá brilhar Rumo ao pôr do... Rumo ao pôr do... Rumo ao pôr do sol, we go! We go! We go! Tchau! 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 Tchau!